Agora vamos trazer um caso absurdo, bizarro, uma coisa, eu não sei nem, eu não tenho palavras para explicar o que é esse crime absurdo que aconteceu. Você vai colocar só aqui para mim a fotinha, só a fotinha, pega para o Lucas colocar só a foto das duas mulheres, das duas moças que eu mandei para ele aí ver, ó, isso. Gente, presta atenção nessas duas aqui, ó, é sério, um caso bizarro, uma coisa absurda, essa menina aqui tem 20 anos apenas, 20 anos de idade, essa daqui é a mãe dela, tem 48. Só para vocês começarem a entender essa história louca que aconteceu, essa daqui é a Patrocínia Romero, 48 anos, mãe dessa outra moça aqui, de apenas 20 anos de idade. Essa daqui é a Noelia Jimenez, ou Jimenez, Noelia Jimenez, e é a mãe dela, a Patrocínia. Essas duas foram assassinadas. Só para chegar até aqui, o caso já é estarquecedor, só que não para por aí não. Elas foram assassinadas pelo, ela foi assassinada pela mãe, de acordo com o relato do pai. A mãe teria matado a Noelia. A mãe matou a própria filha. E o caso fica ainda mais absurdo, porque o pai da Noelia matou a Patrocínia, a esposa, a mãe dela. Calma que a coisa ainda fica pior. Se você acha que o negócio já está absurdo, calma que vai piorar. A mãe teria matado a Noelia, de acordo com o relato do pai, que é o único sobrevivente dessa situação. Porque, de acordo com ele, a Noelia estaria possuída. Estaria, com palavras dele, endemoniada. E aí, ele e a esposa, não vendo outra solução, a esposa matou a filha. A mãe matou a filha. Calma aqui. Nada é tão ruim que não pode piorar. A Patrocínia matou a Noelia. Aí o pai, o homem, identificado como Pablínio Gimenez, de 57 anos, matou a esposa. Isso aconteceu, gente, ali na divisa com Ponta Porã, aqui no Mato Grosso do Sul, já na cidade de Pedro Juan Cavaleiro. Mas, como as duas cidades são irmãs, a fronteira seca ali, esse caso está ganhando imensa repercussão também aqui no Mato Grosso do Sul. O homem, identificado, coloca a foto dele aí. Nós temos a foto dele também, né, Luquinha? Pode colocar a foto do rapaz aqui. Esse aqui, ó. Esse camarada aqui, de 57 anos, identificado como Pablínio Gimenez. Ele disse à polícia, então, que a filha estava endemoniada, estava possuída por um espírito ruim, e que teria recebido, então, uma ordem divina. Ele disse que o próprio Jesus Cristo disse para ele que eles teriam, então, que tirar a vida da menina porque ela não tinha salvação, porque ela estava endemoniada. Olha a loucura. Eu trato dessa forma. Porque um pai que é capaz de tirar a vida da própria filha e também da esposa, é maluco, é doido. Então, ele teria recebido essa ordem divina. Então, a esposa teria matado a filha e depois, então, em forma de sacrifício, ele matou a esposa, a patrocínia. No mesmo dia. No mesmo dia que a esposa teria, então, matado a filha, ele foi lá e matou a esposa em forma de sacrifício, de acordo com a voz que dizia para ele, na cabeça, que ele tinha que fazer isso. Você já achou um absurdo essa história? Que ela fica ainda mais bizarra. Volta a foto das meninas. Da mulher lá, da patrocínia e da Noelia. A morte dessas duas aqui não aconteceu ontem. Nem antes de ontem. De acordo com a polícia científica, ou seja, com o médico legista, foi-se constatado que a morte aconteceu há pelo menos quatro meses. Há quatro meses, as duas foram assassinadas dentro de casa. Ele disse em agosto, para a polícia, que elas tinham desaparecido, que elas tinham ido para a cidade de leste, no Paraguai, atrás de um curandeiro que ia fazer, então, o exorcismo da Noelia. Tudo valela, tudo mentira. Elas já estavam mortas. Isso em agosto. Elas estariam mortas, em agosto, elas já estariam mortas há dois meses. Porque, de acordo com o médico legista, o corpo já estava em avançado grau de putrefação, de decomposição. E, de acordo com esses exames, há quatro meses elas estavam mortas. E como que foram encontrados o corpo? Pelo menos um deles. Tem imagem para mim? Tirem as crianças da sala, porque a imagem é forte, tá? Se você não tem estômago forte, nem assista agora. Nós temos a imagem de, pelo menos, um dos corpos, como foi encontrado. Pode colocar aqui para mim. Olha, vocês deram uma borrada, né? Vocês deram uma mexida ali, né? Né, diretor? Deram uma mexida, né? Não, coloca no plasma aqui, coloca a tela, acho que vai ser muito chocante. Pode colocar aqui para mim. Sério, só de ver essa imagem, eu fico... Ó! Gente do céu, dá um ruim. Os corpos foram encontrados dentro de casa. E o rapaz aí, esse homem, identificado como Pablino, ele estava vivendo em casa, normalmente, há pelo menos quatro meses, com os corpos da esposa e da filha. Vida que segue, como se nada tivesse acontecido. Os corpos, então, de Noelia e Patrocínia, estavam dentro da casa da família, ali em Pedro 1 Cabaleiro, divisa com Ponta Porã, aqui no Mato Grosso do Sul. E ele estava vivendo, normalmente, há pelo menos quatro meses, com os corpos das duas dentro de casa. Essa história bizarra, absurda, já está ganhando o mundo, só para vocês terem uma ideia da bizarrice que é isso. Vários portais, jornais internacionais, e, obviamente, também aqui do Brasil, já estão relatando essa história como uma das mais absurdas que aconteceu nos últimos tempos. Porque, com a frieza que ele relatou todo o caso, como se realmente ele acreditasse, sei lá, que ele recebeu uma ordem divina para cometer esses crimes. Os corpos, então, foram levados para o Instituto Médico Legal, lá de Pedro 1 Cabaleiro, onde passaram por exames. E mostra a foto do camarada de novo. Pode, pode pôr, pode pôr. Já está preso mesmo? Vai ser julgado. Esse aqui é o momento da prisão dele, tá? O momento que ele já foi detido dentro de casa mesmo, ele confessou tudo o que aconteceu. O Ablino Gimenez, 57 anos, matou a esposa e disse que a esposa, então, teria matado a filha. E, em forma de sacrifício, ele teria matado a companheira. E, há quatro meses, convivia em casa com os corpos. E que só foram descobertos porque, já há mais de uma semana, os vizinhos estavam sentindo aquele cheiro de podres, infelizmente, né? O cheiro é muito forte. Então, os vizinhos estavam sentindo aquele mau cheiro há bastante tempo, só que não sabiam direito de onde vinha. Até então, que resolveram acionar a polícia, a polícia fez onda e conseguiu se constatar que o mau cheiro, cheiro de podre, carne podre, estava vindo da casa do Ablino. Agora, você imagina, se os vizinhos estavam incomodados com esse cheiro, imagina ele lá dentro, vivendo com os corpos da filha e da esposa. morando com os corpos dentro de casa. Se as pessoas, casas próximas, do outro lado da rua, parede e meia, enfim, não estavam suportando o cheiro, imagina ele lá dentro, estava vivendo normal. E aí Obrigado.